Quatro minutos já se passaram, mas vamos resumir. Eu não uso fita na ponta da ferramenta, porque a fita vai impedir com que eu pegue o centro. Eu não começo levantando ele com muita pressão, pequenos movimentos, daí está o que é sensibilidade. Ó, sensibilidade é isso daqui, olha como se transforma. O amassado está num bom sentido, você consegue visualizar que o risco dele, a grande sacada para se fazer um trabalho de granizo, é descobrir o sentido que a chuva caiu. Dificilmente ela cai reta, você sempre meio que encontra o sentido. E se você se encontra no sentido de determinados números de amassado, consequentemente você consegue ampliar uma velocidade maior, porque você não precisa ficar movimentando a lâmpada. Às vezes o que vai movimentar é só a sua cabeça. O segundo é calibrar a sensibilidade. E controlando, ó, pequenos movimentinhos. Olha como eu tenho uma boa referência. Referência é todo o redor da amassada. O que eu preciso fazer? Copiar isso daqui, ó. Está vendo essa parte de cima? Está vendo essa parte de baixo? Está vendo essa outra parte da frente? Preciso fazer a mesma coisa aqui. Então eu vou controlando. Por quê? Se eu vou controlando o movimento, não faço bicos, eu não vou precisar ficar corrigindo ele, ó. Então pequenos movimentos, pequenos movimentos. Alguns passam da altura ideal, o que eu faço? Pega o martelinho. Pô, Wallace, a minha mira com o martelinho não é tão boa. Cara, pega o pino. Sou muito bom com o pino, Wallace. Treino com o martelinho. Se você é muito bom com alguma coisa, mude a sua técnica. Você não cresce mais. Aí está o ponto que você não cresce. Se você é muito bom em amassado, sei lá, no vinco, comece a fazer amassado no vinco de outra maneira. Se você é muito bom em fazer amassados que não pegam no vinco, comece a fazer amassado no vinco. Você só cresce quando você sai desse eu sou muito bom nisso e quero fazer aquilo. Comece a se desafiar. Se jogue em pequenos desafios. Desafios.